Olá, meu nome é Cass Thomas, e eu gostaria de convidar você para explorar você. Eu tenho feito um livro chamado Sete Passos para uma Comunicação Efetiva, e o livro é como se fosse uma introdução para uma série de workshops, e tem um workshop de um dia chamado Sete Passos Prelúdio. O prelúdio é como se fosse o começo, a abertura. É a abertura para você, porque a comunicação, ela realmente, ela sempre começa com nós. Muitas das vezes nós nos sentimos julgados, criticados, nós não nos sentimos capazes de expressarmos como nós somos, e tem muitas maneiras diferentes que você pode comunicar com as pessoas. E uma vez que você conecta com você e reconhece o que não é você, ou que você está tentando ser outra pessoa, funcionar a partir de um espaço diferente, diferente do espaço que nós somos, uma vez que você reconhece isso e a conexão com as pessoas, ela fica tão fácil, tem como se fosse uma maneira única. Todos nós somos únicos, e não é necessariamente você. É como, quando a gente reconhece, é algo que a gente já sabe, a gente sempre soube. É como se em algum momento, de alguma maneira, a gente tenha ficado desconectado, né, de quem nós verdadeiramente somos. Então, o Sete Passos de Prelúdio convida você a reconhecer, a reconectar com a sua autenticidade, com a sua marca única e autêntica de magia que você verdadeiramente é. E aí você pode conectar com as pessoas de diferentes maneiras, e muda a vida das pessoas, sabe? É uma classe de um dia, algumas horinhas, você precisa ver, sabe, a vida, todas as suas conexões, negócios, famílias, filhos. Mesmo com a Terra, ela fica de uma maneira totalmente diferente. Uma nova perspectiva da vida, reconectar com aquilo que você sempre foi. Então, o que você tem de único? Tem muito mais do que nos une e do que nos separa. Então, vamos olhar para as nossas diferenças como um presente, e não como uma limitação. Olhe para isso. Sete Passos de Prelúdio é algo incrível, uma classe de um dia incrível. Então, vamos lá.